Bem gente, olha só, isso aqui é só para decompor infrações espaciais, não é para integrar nem nada. É só escrever isso aqui como uma soma. Basicamente é isso que você vai fazer. Agora, para você fazer isso, entenda bem, olha só, o grau do numerador aqui, ele é igual ao grau do denominador. O que faz dessa função uma racional imprópria. Então, quando acontece isso, você tem que dividir o numerador pelo denominador. Na verdade, você vai fazer assim, olha, tem lá o numerador, tem lá o numerador, aí você divide pelo denominador. Aí você vai encontrar um quociente, o resultado da divisão. E vai ter um resto aqui, olha, vai ter um resto. Ora, se essa divisão estiver correta, esse Q multiplicado pelo D adicionado com R tem que dar o N. Então, vai ficar assim, N de X igual a Q de X vezes D de X mais R de X. Sim, mas você quer reescrever, é o quociente, numerador, denominador. Então, se você quer reescrever o quociente, então você vai descobrir o que dá numerador dividido por denominador. É só pegar N e dividir por D. Aí tem que dividir todo mundo por D, olha. Se você dividir todo mundo por D, aí nós vamos ficar com isso aqui, olha. Esse aqui pode cancelar com esse. E nós vamos ficar assim, com N de X dividido por D de X. Isso aqui é igual a Q de X mais R de X dividido por D de X. Olha, se você souber essa fórmula aqui já de cara, beleza, usa. Se não, eu acho que não é muito complicado você desenvolver essa ideia aqui. Eu acho que não é. Aí você tem o que que... Onde é que você vai colocar cada um dos resultados? Então, por exemplo, eu quero dividir aqui o numerador pelo denominador. Então, eu vou escrever os dois polinômios na forma completa. Aí vai ficar assim, olha. É T ao quadrado mais 0T mais 8. Tem que colocar todos os termos, tá? Dividido aqui, olha. Dividido aqui por T elevado ao quadrado menos 5T mais 6. Tá, agora vai dividir um polinômio pelo outro, né? Eu pego lá o T quadrado dividido por T quadrado, dá 1. Esse resultado aqui você vai multiplicar por todos esses termos que estão aqui. E depois vai colocar o resultado aqui com sinal trocado. Vai ser uma claridade ali. Então, aqui ó, 1 vezes 6, 6. Aí, olha só, mais com mais, mais. Tem pra cá, menos. Então, o sinal trocado, né? Por que sinal trocado? Porque, na verdade, você vai subtrair, né? O resultado aqui, esse vezes esse, coloca aqui e subtrai. Esse menos que está aqui à esquerda, quando você for fazer a continha, quando você for fazer a continha aqui, ele vai trocar o sinal de todo mundo. Então, nós já vamos colocar aqui com o sinal trocado. Ó, 1 vezes 5T dá 5T. Olha o sinal, mais com menos, menos. Vem pra cá, mais. Depois, 1 vezes T quadrado dá T quadrado. Mais com mais, mais. Vem pra cá, menos. Agora adiciona, junta as duas ali, né? Se você juntar as duas, esse aqui cancela com esse. Ficou 5T mais 0T, ficou 5T, 8 menos 6 dá 2, ó. Mais 2. Esse aqui, ó. Esse aqui é o numerador, esse é o denominador, esse é o que? É o quociente. E esse aqui é o resto, ó. Esse aqui é o resto. Esse aqui é o quociente. Olha, numerador, denominador, quociente, resto. Aqui tá escrito o quê? Como é que você deve reescrever isso, né? Olha, é o quociente. Aí você vem cá e anota, olha. Esse aqui é o quociente mais o resto, dividido pelo divisor. Não, pelo, pelo, é, é, dividido pelo divisor, é, dividido pelo divisor. Então vai ficar assim, mais o resto, que é 5T mais 2, dividido pelo divisor. O D aqui, ó, que tá dentro da chave, que é esse 5T quadrado, não, T quadrado menos 5T mais 6, ó, 6, ó. Então, T quadrado menos 5T mais 6. Por enquanto, a decomposição está nesse formato. Isso já é uma decomposição. Só que ela não está decomposta, assim, ao máximo. Por que não? Porque, na verdade, essa parcelinha aqui, só essa de cá, se você olhar só pra essa de cá, essa aqui dá pra você reescrever ela. É o caso 1, né? Vamos, vamos, vamos aqui, analisar só essa parcela aqui, depois a gente bota pra cá, tá? Vamos analisar só essa parcelinha aqui. Veja. A parcela que eu quero analisar é essa aqui, 5T mais 2, olha lá, ó, 5T mais 2, dividido por T elevado ao quadrado, menos 5T mais 6. Pois bem. Agora, eu preciso fatorar o denominador. Todas as vezes que eu vou mexer com decomposição em frações espaciais, eu preciso estar com o denominador fatorado. E pra eu fatorar um polinômio de segundo grau, eu preciso das raízes. Qualquer polinômio de segundo grau, você pode fatorar assim, AX quadrado mais BX mais C. Isso aqui é A que multiplica X menos uma raiz, que multiplica X menos a outra raiz. Então eu preciso das raízes. Você pode usar a fórmula pra resolver a equação de segundo grau, né, quando a gente aprender lá na oitava série. Ou você pode tentar resolver por soma e produto. Já conversei com vocês, olha. A soma das raízes sempre vai dar menos B dividido por A, e o produto das raízes sempre vai dar C dividido por A. Nesse caso em particular aqui é T quadrado menos 5T mais 6. Menos B sobre A, olha, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Então, o que dá menos B sobre A? Não, menos B sobre A é menos menos 5 sobre 1, né, dá 5. Menos menos 5 sobre 1, que dá 5. Então eu procuro dois números que a soma dá 5. E se multiplicar tem que dar C dividido por A. C dividido por A é o 6 dividido por 1, que dá 6. Vai ficar 6 dividido por 1, que dá 6. Mas não é difícil isso aqui. Pensa dois números que adicionados dão 5 e se multiplicados dão 6. 2 e 3, 3 e 2, né, ó, 2 e 3, 2 e 3. Diminui o tempo que você gasta lá resolvendo o exercício, porque as raízes você encontra rapidinho. Então veja, se isso aqui são as raízes, então a forma fatorada daquele polinômio lá, ó, T quadrado menos 5T mais 6, é a mesma coisa o A é 1, né, esse A aqui é 1. Então vai ficar assim, ó, T menos uma raiz multiplicado por T menos a outra raiz. Então é T menos 2, T menos 3. Então aqui vai ficar assim, ó, isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi assim, 5T mais 2, e aqui vai ficar T menos 2 multiplicado por T menos 3. T menos 3. Porque esse procedimento aqui, você utiliza ele quando a função racional é própria. O grau do numerador precisa ser menor do que o grau do denominador. E lá o grau é igual. Se for igual ou maior, você primeiro tem que passar por esse pedaço aqui. É, é, você vai escrever ela como uma soma de um polinômio com uma função racional própria. Aí essa própria aqui, se tiver jeito, aí você desenvolve ela mais ainda. Como é o que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui, por exemplo, ó, quando você vai decompor, isso aqui vai ser um certo A dividido por T menos 2, mais um certo B dividido por T menos 3. É, sempre. Então, é, eu espero, assim, muito mesmo que vocês consigam achar essas constantes aqui de uma forma rápida. Mas entenda, de uma forma rápida, mas não é assim. Pá, apareceu aqui o A é 3, o B é menos 7 e não tem explicação nenhuma. Não, tem que ter uma justificativa. E a justificativa, ela é simples, você pode escrever, deve escrever, ó. Como é que é o A? Ah, não, o A. Como é que você obteve o A? Você tem que tirar aqui. Tira da fração original o denominador do A. Aí vai ficar essa expressão aqui, 5T mais 2, T menos 3. Então, 5T mais 2, ela vai ficar assim, 5T mais 2 dividido por T menos 3. Quando T assume o valor que anula o denominador do A? 2. 2. Então, se você trocar o T por 2 aqui, fica 5 vezes 2, 10 com mais 2, dá 12. E 2 menos 3 dá menos 1. Ou seja, dá menos 12. Então, o A é menos 12. Quer dizer, então, que esse númerozinho aqui, esse númerozinho aqui é menos 12. Falta o B. Mas o B não é difícil. Tem espaço para escrever aqui embaixo? Tem um pouquinho. Então, mas o B não é difícil. Como é que eu encontro o B? Do mesmo jeito, eu vou lá na fração original, retiro o denominador do B. Fica 5T mais 2, 5T mais 2 dividido, tirei esse aqui, né? Dividido por T menos 2. Olha, T menos 2. Quando T assume o valor que anula o denominador do B. É o 3 que anula o denominador do B. Quando T assume o valor 3, aqui vai ficar assim, ó, 5 vezes 3, 15, com mais 2, dá 17. E aqui vai ficar 3 menos 2, que dá 1. Ou seja, que dá 17. Eu posso fechar esse parêntese aqui. Nós abrimos esse parêntese para achar como é que ficava essa decomposição. eu já achei. Esse aqui é um 17. E aí, agora... Vou ver esse cara aqui. Tá. E aí, agora, você pode continuar aqui, ó. Então, a forma decomposta vai ficar 1 mais... A decomposição desse... Dessa fração aqui foi feita aqui embaixo, ó. Aí vai ficar assim, menos 12 dividido por T menos 2, depois mais 17, dividido por T menos 3. Essa aqui é uma outra forma de você escrever aquilo que está no começo lá. Isso aqui é T quadrado mais 8, dividido por T quadrado, menos 5T mais 6. Pronto. Pronto. Olha só. Pergunta. Tem forma de a gente desenvolver aquilo ali sem ter que dividir o polinômio? Olha, o problema é que essa forma aqui ela vai variar de problema para problema. Não é uma coisa que você aplica em todos os lugares. Mas a ideia... A ideia é você fazer aparecer lá no numerador o mesmo que está no denominador. Então, se você tem assim, ó. Você começa com isso aqui, que é T ao quadrado mais 8 dividido por T quadrado menos 5T mais 6. Você não pode mudar o que já está escrito. você só tem que escrever de forma diferente. Então, aqui já tem um T quadrado e já tem um mais 8. E você quer que apareça isso aqui, ó. Menos 5T mais 6. Então, tudo bem. Você pode colocar aqui menos 5T mais 6 desde que você coloque o que vai fazer isso que vira 0 que é mais 5T menos 6. Se você fizer isso, esse vermelhinho que está aí é uma forma de 0. Eu não vou alterar nada. Vai ficar aqui, ó. T quadrado menos 5T mais 6. Aí, agora, você pode agrupar isso aqui assim, ó. Você põe esse, essa aqui para esse e depois essa aqui para esse. Vai ficar assim. T ao quadrado menos 5T mais 6 dividido por T ao quadrado menos 5T mais 6. Coloquei esse denominador para esse termo aqui. Esse outro aqui 8 menos 6 dá 2. Vai ficar assim. Mais 5T mais 2 dividido por T quadrado menos 5T mais 6. Aí, esse aqui simplificando dá 1, né. Vai ficar 1 mais 5T mais 2 dividido por T quadrado menos 5T mais 6 que é o mesmo que eu tinha chegado aqui. É? Então. Então, o jeito tem, mas tem que avaliar aí se vale a pena. que eu tenho que avaliar. Obrigada. Tchau. Obrigado.